Pessoal, a gente chegou aqui num restaurante japonês, a gente encontrou o Leon e a Nilson pra saírem com a gente aqui no Canadá E cara, eu, obviamente, não gosto de comida japonesa, mas eu vim acompanhar o pessoal aqui E o Leon que escolheu pra mim, ele falou, mano, pega tal coisa, pega tal, se não gostar, se for ruim, é culpa do Leon, mano Frango teriyaki, não tem como errar frango teriyaki, tá? Eu não como, mas... Você experimenta um do meu Alaskaroon, então É o melhor sushi do que... Eu experimentei que esse chazinho, esse chazinho aqui é muito ruim, mano, e eu tô, tipo, bebendo de boa, sabe? Ele é aguado, né? É água quente e suja É água quente e suja Exatamente